Música Na Pocinha nós já temos vários moradores que retornaram A gente vai começar essa semana uma base fixa lá na Pocinha Naquela Vila Notar onde foi feita a caminhada, a mesma rua em que houve homicídio e garimpeiro A gente vai ter uma base da Polícia Militar ali dentro Então a permanência da Polícia Militar agora vai ser 24 horas dentro da Pocinha O primeiro momento vai ser fazer com que as pessoas tenham orgulho de serem moradoras daqui Essa é a nossa proposta, a igreja abraçou a proposta A gente tem várias atividades para esse segundo semestre Inclusive fazer um Natal com moradores daqui Que a gente possa fazer peças teatrais Que a gente saia do foco de segurança pública para outros eventos Porque a gente está muito focado na parte de homicídio e criminalidade E está deixando a desejar com relação à comunidade 12% da população que é envolvida com crime Nós estamos trabalhando para 12% Então a gente agora está voltando o olhar para os 8,98% Que são as pessoas que são moradores daqui e não são criminosos Não fazem parte da estatística Inclusive até uma estatística um pouco deturpada De 70% dos jovens daqui serem criminosos E não é verdade Então você viu a quantidade de jovens envolvidos na caminhada hoje Tem pessoas aqui que são estudiosas Pessoas que estão batalhando E essa estatística vem contra a nossa realidade aqui no Coroadinho Bem, a proposta principal é primeiro unir os cristãos As duas paróquias aqui do Polo Coroadinho Do Espírito Santo e da Conceição lá do Coroadinho Junto com outras nove igrejas evangélicas Mais o apoio da polícia militar através da unidade de segurança comunitária Então o primeiro momento é de rezar Propor uma mensagem de paz, de unidade, de comunhão De sensibilização de todos Para que isso tudo se torne um mutirão de construção De uma cultura de paz Que possa mobilizar famílias, governos, instituições E todas as pessoas de igrejas E todas as pessoas de boa vontade que acreditam nessa proposta ainda De ter uma esperança de construir algo novo e diferente Diante de tantas situações de violência que atingem o nosso lugar Foi uma proposta da unidade de segurança ou da comunidade? Uma proposta conjunta, na verdade Acho que a proposta de unir o trabalho comunitário da polícia Junto também com as igrejas nessa busca de uma dignificação total e global das ações A polícia está presente Claro que o medo ainda faz parte da rotina das pessoas Mas aos poucos essa rotina de vida está sendo retomada Algumas famílias já estão retornando E acredito que em pouco tempo a gente possa retomar essa rotina de vida normal Por assim dizer Mas claro que tudo ainda precisa construir muita coisa E mudar e transformar muito a realidade Para que isso tudo a gente possa dizer Que na verdade é um complexo de situações Não é uma situação isolada São muitas situações que se somam E acabam agravando a situação como um todo